Então vamos lá, pra gente que tem sala técnica e sala de gravação numa mesma sala vou passar um esqueminha simples pra gente poder passar o som de qualquer instrumento pode ser violão, viola, qualquer instrumento pode ser instrumento percussivo, pode ser ca-hum, qualquer coisa que é mais complicado a gente passar o som porque a gente vai microfonar e a gente, como que a gente geralmente costuma fazer grava um pedacinho, escuta, muda a posição do microfone e assim vai, então vou passar um esqueminha, uma dicasinha de como a gente faz isso de uma forma mais fácil a gente coloca um delay vou colocar o do Protuso mesmo, que vem no Protuso esse long delay aqui pode deixar setado do jeito que tá então vamos lá ó, então eu coloquei a gente vai passar o som do microfone aqui e do braço, tá então a gente vai fazer o seguinte, com o delay ativado lá só ele tá com o REC apertado lá, ó essa é a ideia, a gente tocar aí muda o microfone essa é a ideia vamos lá, alguém tá aqui, ó então eu vou colocar na posição básica nem vou falar de microfonação e posicionamento agora só essa técnica vou baixar aqui um pouquinho os milissegundos vou colocar 500 pra ele tocar mais rápido muda um pouquinho vou deixar bem paralelo aqui com essa 12 vocês sacaram a ideia? a gente vai mudando a posição do microfone toca e ele responde a gente já corrige na hora pra mim essa posição aqui tá ótima e eu tenho a vantagem que eu vou gravar ainda processando então eu vou puxar um pouquinho de agudo vou tirar esse esse médio grave que tá sobrando vou puxar aqui de 2K e meio e 16K e a gente vai vendo e vou tirar um pouquinho de 180 aí beleza o microfone 1 tá pronto agora vamos pro microfone 2 que é o mesmo plug-in só vou mudar aqui mudar de slot aqui e vamos lá vamos no microfone e passar o som da mesma forma vai ser o microfone do rastilho legal você saber o som que você tá na cabeça pra você buscar esse som saca? então vamos lá você quer um som mais ríspido mais cheio mais grave você já tem que ter mais ou menos esse som na cabeça sobra o gráfico bem no rastilho pra mim já ficou legal já eu vou tirar um pouquinho da rispidez aqui no no igualizador é de 16K e tá pronto tira o delay quiser gravar um pedacinho só pra ver como é que vai soar os dois microfones somados faz o teste faz o som beleza? é isso aí